Ministério do Turismo e B3 apresentam Monnet à beira d'água. Um mergulho 360 graus em mais de 250 obras de Claude Monnet. Som imersivo, animações digitais 2D e 3D. Embarque nesta viagem com o artista que fez da água a sua jornada. De terça a domingo até 12 de junho no Boulevard Olímpico, Rio de Janeiro. Últimas semanas. Garanta já seu ingresso. Vendas ingresso rápido.